Oi, meus amores, tudo bem? Pra quem não me conhece, prazer, eu sou Márcia Cris. Mais um vídeo feito com muito carinho. Espero que você goste do vídeo de hoje, porque é bem simples, bem fácil, como tudo que eu faço por aqui. E você sabe, eu faço com muito amor pra que você faça aí na sua casa e use nos seus artesanatos, ou até mesmo nos seus móveis, ou nas suas paredes. Se for tinta, se for cola, se for verniz, tá? Hoje eu venho com uma dica bem bacana. Se você não conhece o meu Instagram, eu convido você a conhecer e me acompanhar por lá também. Porque por lá eu posto vídeos durante o dia, dois ou três vídeos por dia, até mais, tá? E são exclusivos, por aqui eu não posto esses vídeos. Conheça também o meu outro canal, porque lá tem vídeos também que você não viu aqui. E agora, gente, vamos ver o que foi que eu fiz no vídeo de hoje? Se você gostar, curta o vídeo, compartilhe, comente, tá? Pra que eu saiba se você gostou e o que você quer ver mais por aqui. Vem comigo ver o que foi que eu fiz no vídeo de hoje. Então, vem! No vídeo de hoje, vamos precisar dessas pulseirinhas de neon pra fazer um pote iluminado. Olha só que lindo, pessoal! Pra você colocar no quarto das crianças, dos adolescentes. Pra você colocar também aí na sua decoração de ano novo, de natal. Fica muito bonito, simples, fácil. Você pode colocar na varanda, no jardim. Fica sempre assim, iluminado. Não precisa de luz negra, só o escuro mesmo, tá? Algum lugarzinho escuro, você coloca lá e fica desse jeitinho. Bora aprender como se faz? Então, curte o vídeo, tá? Pra me ajudar na divulgação. Vamos precisar de qualquer pote de vidro que você tiver aí na sua casa. E essas pulseirinhas de neon que você encontra em lojas de festa. Vem 100 pulseirinhas dessa nesse pote. E eu paguei apenas 10 reais, tá? Mas se você não quiser comprar um potão assim com 100 pulseirinhas, você pode comprar avulsas. Eles vendem também. Olha só o tanto. E aí, elas, quando você balança elas, elas ficam brilhando no escuro. Eu peguei algumas e vou dar aí uma balançada nelas, pra poder ativar esse líquido neon. E já vou lá pro escuro mostrar pra vocês. Olha só como elas brilham no escuro. Você pode espalhar até mesmo só as pulseirinhas, que já fica um charme. Essa é só uma ideia, mas tem várias outras. Olha só, gente. Peguei um pouquinho de cola, de EVA, de silicone. E vou passar aí nesse pote, tá? Só mesmo pra quando eu jogar um glitter aí dentro, que eu também vou jogar. E a tinta também fique grudada aí nas laterais desse pote. Vou pegar as minhas pulseirinhas e vou cortar a ponta delas, ou no meio, tá? Eu vou cortar algumas na ponta e outras no meio. E vamos derramar esse líquido. Tenha muito cuidado, porque senão o líquido pode cair em você. E aí, você também vai ficar brilhando no escuro, tá? Mas o bom mesmo é você ter cuidado com os olhos, tá? Então, balança ela assim dentro do pote. Vai cair umas partículazinhas de vidro, né? Uns pedacinhos de vidro que tem dentro dela. Mas é melhor ainda, que vai dar mais brilho. E aí, você faz isso com várias cores das pulseirinhas, tá bom? Se você estiver gostando do vídeo, comenta o que você quer ver mais, tá? E se quiser mais ideias com essas pulseirinhas de neon, já me digam nos comentários. Porque tem várias outras. Essa é só uma ideia. Olha só, gente. Esse líquido que caiu, pega também, tá? Cuidado aí, aonde você estiver fazendo, porque senão vai ficar tudo brilhando no escuro. Agora, eu vou cortar algumas no meio. Porque eu vou depois colocar essas que eu cortei no meio, dentro do pote. Pra ficar mais iluminado ainda, tá bom? Vejam só, coloquei várias cores aí, uns quatro, cinco cores. E eu vou também jogar um pouquinho de glitter, pra ficar mais brilhante ainda. Esse meu glitter aqui é de poliéster, então, ele é muito fininho. Se você quiser colocar aqueles glitters e colar, melhor ainda, tá? Pra ficar com mais brilho ainda. Só o pote assim, ele já fica aceso no escuro. Mas, fica mais fácil pra mim, que estou vendo daqui. No vídeo, fica mais difícil pra você. Então, eu vou colocar dentro também, as pulseirinhas que eu cortei ao meio. Porque vai iluminar ainda mais. Vai ficar lindo o seu pote. É tipo um pote de fadas, tá? Fica muito bonito pra você usar aí, nas suas plantas. Coloque entre as suas plantas, no jardim, que você vai ver como vai ficar bonito. Ou no quarto de criança, se elas não gostam de dormir no escuro. É uma ótima opção pra elas. Elas vão gostar bastante, vão se divertir também. Vou deixar secar um pouquinho, olha. Deixei secar um pouquinho a cola. Agora, eu vou pegar, olha, as pulseirinhas que eu cortei no meio. Porque sempre fica muito líquido dentro. E vou colocar aí dentro do meu pote. A tampa, se você quiser, você pode decorar também. E vai estar pronto aí, o seu potinho de fadas. A sua luminária, como você quiser chamar. Vamos lá pro escuro? Olha só, gente. E assim, gente, essas pulseiras, elas demoram muito, tá? Pra apagar. Sempre que o seu pote estiver apagado, é só você balançar ele que vai ativar de novo. Essa tinta aí, ele vai ficar aceso, tá? Mais ou menos aí, umas 5 ou 6 horas, ele continua aceso. Demora bastante mesmo, tá? Se você gostou da minha ideia, não esquece de comentar se você quer ver outras ideias com essas pulseirinhas de neon que você encontra em lojas de festa. E elas são bem baratinhas. E é uma diversão pras crianças e pra gente mesmo que gosta, né? Dessas coisinhas coloridas e acesas. Fiquem todos na paz do Senhor. E muito obrigada por sua presença. Tchau, meus amores! Tchau, meus amores!